Ainda não estou recuperada, mas eu vou me recuperar até sexta-feira. 12 horas e 44 minutos, vamos trazer notícia acerca da redução de 6% no valor da eletricidade. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa está fiscalizando para saber se esse desconto realmente está sendo aplicado. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas acredita que a aprovação da redução de 5,96% nas contas de luz do Estado é influência das constantes reclamações da população contra a Amazonas Energia. Com 160 queixas registradas até outubro deste ano, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Entre as reclamações mais constantes, computadas pela comissão, estão a interrupção de fornecimento de energia elétrica e a cobrança abusiva nas contas de luz. Mesmo com a confirmação da redução nas contas de luz, o consumidor precisa ficar atento. Para poder ver a redução na conta dele, precisa ver os quilowatts. Se ele consumiu no mês passado, de outubro, um quilowatts e nesse mês de novembro, com a redução, manteve o mesmo quilowatts, porém, o valor final não reduziu, tem alguma coisa errada. Nas ruas, a população duvida, mas espera que a redução seja uma realidade. É, a priori, de forma positiva, né? Mas se colocar num contexto geral aí, é só uma maquiagem pra enganar, né? Às vezes a gente nem consome tudo isso e vem cobranças indevidas nas nossas contas, entendeu? Olha, eu espero realmente essa redução, porque essa redução de 6% significa o uso do ar-condicionado lá em casa no fim de semana. Porque lá no fim de semana não pode ser ar-condicionado, não. Eu só uso ar-condicionado quando eu tô pra desmaiar. E a gente paga caro, fica indo embora o tempo todo a energia, queima os nossos objetos, queima os eletroeletrônicos e a concessionária não dá nem... Ei, consumidor, a gente te considera. Qualquer coisa liga pra cá, nada disso não, ninguém considera não. Ainda fica botando a regação na conta de luz lá do meu pai. Não esqueci não, hein? Esqueci não. 12 horas e 46 minutos. Vamos encerrar o nosso programa da comunidade. Um beijo pra você, a gente se vê amanhã. Fica agora com a Fala Amazonas e a Conceição Sampaio.